Peguei um novo banner do S não registrado, onde olha só como a GT tá ficando previsível em quase metade da galera que participou da enquete Achou que seria aí um banner especial do S não registrado, ou aquele banner que vem vários personagens ao invés de personagens exclusivos de banner Como mencionado aqui, então vamos lá verificar quais são as melhores opções que estão na book Caso você não tenha, poderia tentar a sua sorte, mas caso você tenha todos esses, cara, skip o banner Reposso também que caso você já tenha um córtex fechado, né? Pra eles, o córtex fechado na pool exclui todos esses personagens aqui que são exclusivos de banner Você ganhará um livro azul gratuitamente Bem-vindo, cabelouros amazonas, a mais um dia aqui no canal do NextSang, C&A Awakening E no finalzinho do vídeo também, eu vou dar um novo recado referente a mudanças do canal NemPlay e NemCR, beleza? Então, bora lá, só reposso aqui, ah, nem, quais são os exclusivos de banner? Já está aqui, inclusive, do nosso post Para além do Saga Maligno, Arashic de Chaka, Shun-MM, Cano de Gêmeos, Shion de Sapuri, Shijimo de Virgem, Milo Divino E os exclusivos de Mercado, Maiura e Sexta de Tare E também temos o Contador e a Comandante, né? A Pandora Então bora lá verificar quais são as melhores opções, né? Olha só o que está aparecendo aqui, ah, nosso chegado, salve-an, né? E manda um salve lá para ele se você lembrou dele graças a mim, hein? É óbvio que se eu acho ele um dos melhores atacantes e é o atacante que eu mais utilizo Vale muito a pena o Afrodite O Afrodite, você vai ver que ele vai começar a mitar quando você gastar uns 16 up skills nele Deixar ele 1, 1, 4, 5 Mas ele 1, 1, 3, 5 também já fica legal Lembrando que para ele dar mais ataques ao Guerreiro da Beleza Que você tem que upar, para ele causar mais dano Você tem que upar a Rosa Sangrenta, né? Que isso aqui é o terceiro hit que ele dá no mesmo alvo Então se você não tem essa skill aqui upada É por isso que quando você vê as minhas gameplays, o Afrodite imitando E aí, não, mas o Afrodite não faz isso É porque você não tem essa skill aqui upada Lógico que o meu já começou a imitar com um Q5 Mas agora com um, tá, as duas skills nível 5 Cara, ele dá hit skill quando ele crita até no Odisseus Que é um cara bem tanque, né? Inclusive eu vou deixar recomendado o vídeo nos cards Que eu postei semana passada do meu Jog Divino 1, 1, 2, 1 Mas quem brilhou lá no vídeo mesmo foi o Afrodite nas duas lutas Que eu apresento no vídeo, beleza? Então dá uma colada lá Caso você ainda não viu o potencial do Afrodite Ou nunca viu o gameplay do meu Afrodite também, né? Ele imita, ele imita em vários vídeos, mas que me recordam de cabeça É esse daí, mais recente E já pulamos para o Wicked Divino Essencial aí, para causar muito dano em 12 templos Para causar muito dano também lá no boss de legião Cara, o Wicked Divino, ele é muito bom Você não precisa despertar ele, tá certo? Isso aí já é bem interessante Ele vai te ajudar muito Para você fechar, principalmente o PVE Ele é muito bom por causa disso Então se você não tem ainda o Wicked Divino É um dos melhores personagens para o PVE Vamos falar agora do Radaman Que é um personagem que está na pool Mas ao comprar aí o Wicked Divino Que dá para você jogar com ele tudo um, né? Que o meu, aqui os upskills dele não estão grandes Ficou dizer assim, né? Porque tipo, o ataque base dele está nível 4 Como eu ainda não estava esperto Porque ainda falta 38 fragmentos, né? Eu completei a armadura dele, mas tem fragmentos Agora o Radaman tem um personagem bem caro O mínimo recomendado aí Que eu falaria, talvez, um 444 Chorando, mas aqui Você pode ter a chance ainda de Flopar um pouquinho aqui suas activações de asa Porque aqui é... O mínimo que eu recomendaria para ele é 1, 4, 3, 5, né? Para ele ativar umas dadas mais da hora, né? Tem aqui 30% Beleza? Mas ele é um cara que você tem que ter Uma quantidade de personagens de ataque físico aí O Pado legal Um Afrodite, um Hypnos Ou outros multi-hix Porque o Radamanx Ele não dando tudo 5 É bem interessante Se você colocar alguém Multi-hix aí na sua comp E caso ele não esteja tudo 5 E mesmo se ele estiver tudo 5 Ele pode flopar Caso ele seja o único atacante físico aí Da sua comp Mas ele causa muito dano Atualmente Ele é o meu líder de dano Em chefe de legião Inclusive ele causa mais dano Do que o Wicked Divino Isso no Poseidon, tá? Porque ele triplica o dano E quem acertou ele O Poseidon só dá ataque em arco Então se você quer melhorar Esse teu ranqueamento No Poseidon Ele é muito foda Por causa disso Em chefe de legião Em ataque da legião Que tem 10 rodados No 12 templos Às vezes ele Só dá umas flopadinhas Mas aí eu não parei Pra avaliar se é tão interessante Ele assim ou não Mas ele já é figurinha batida Já no meu chefe de legião Logicamente O Radamanx Você vai ter que comprar Volume de habilidade dele Da mesma forma que o Afrodite Aqui na Arena de Honra Comprando aí Toda semana Quando ele vir Olha só Dei um Minus Aqui Aí ó Semana que vem Já vai vir um aí Então se Tipo vai comprando Tá? Upskill dele Caso você não tenha ele Mais oportunidade De você conseguir Mais um upskill do Radar Ah mas se você Achando que o Radamanx Ele é muito caro Você não tá pensando Em investir nele No momento Saga de Genes Também é uma ótima opção Caso você não tenha ele Ele é ótimo Pro PVE Ele é bom Pra dar hitkill Em chefe E também Fazer a dano Em chefe Juntamente Com o Wicked Divino Tá? E ele não precisa Ter tantos upskills Assim O meu tá assim Mas dá pra usar ele Até com menos Pra causar grande dano Ele com a sua passiva Aqui nível 3 Já vai ficar da hora Que ele consegue acumular Por duas rodadas O dano dele causado Então com 4 livros Ou 4 upskills Você já Livros não Tá? Essa galera Que tá falando Que não é bom Colocar livros Com 4 upskills Tanto da Arena de Honra Ou sair no papel dele Ele já vai ficar Da hora Despertado Agora pro PVP Ele não é tão legal assim Mas é um investimento Que você Que poderá te ajudar No PVE Com o fubinho De Gagão Marinho E falando em Gagão Marinho Caso você não tenha ele É outra opção Muito boa Tá? Dá pra jogar com ele Tudo um Você só upa Outro ângulo dele Pra ele aumentar Ainda mais o dela Na hora que o triângulo Explode Ele é um cara Que expensa comentários Combina muito Com o Equidivine E com o Saga de Gêmeos Que eu já citei Nesse vídeo também Pandora é uma excelente Curandeira também Pro PVP Tem aqueles PVP Que você sabe Que você vai receber Bastante debuffs Só que a Pandora lá Vai ser muito show Se a galera Tá aparecendo muito rápido Antes da Pandora jogar Só com o build De Ishi também Deixa a Pandora jogar Primeiro Que aí ela já vai Começando a curar A Pandora Ela é bem viável Se você ainda não upou O 8 seus E ela dá um suporte Caso você também Não tenha um XUMM A XUMM Independente De times de cura Que você tem XUMM Tem que estar em todas as contas Mas ele é exclusivo de banda Mas você ainda Cura com o Marinho Cura com o Kátia Cara, a Pandora Vai ser uma boa personagem Lembrando que o que é interessante É alopando a skill Até nível 3 Então você só precisa Gastar aí 4 livros Uma skill nível 2 E aqui nível 3 1, 1, 3, 2 Ela já vai ficar Legalzinha Só pra ela prolongar O seu efeito De cura por 2 rodadas Mas tem muitos jogadores Que inclusive usam ela Em upskill Tudo um mesmo Porque aqui Caso ela ative várias curas Ela já consegue recarregar Essa skill aqui Principalmente no PvE Né? Mangá, por exemplo Eu já usei muito Pandora em mangá Shun Divino Também é outro personagem Muito foda Que Tainabuki Poderá sair pra você Eu comecei a jogar Com meu 1, 1, 4, 2 Mas dá pra jogar Sei lá 1, 1, 2, 2 Por exemplo Ele somente para Proteção Ele é muito importante Quando você precisa Que o outro personagem seu Ele vá Como se fosse uns 3 Da sua comp Mas se ele perecer Talvez você vai perder A luta Então O Shun ele serve Como escudo Né? Então você só vai eliminar Esse alvo aqui Se você me controlar Ou me eliminar Por isso que o Shun Ele é muito bom E na medida que vai vir Upskill dele aí Que infelizmente Ele não acrescentaram As skills dele No mercado da arena de honra Você vai upando As skills dele Né? Aqui pra aumentar o dano E aqui pra diminuir O dano que ele vai perder Quando a galera Foca aí no seu aliado Né? Então esse aqui O meu próximo foco É aumentar essa skill aqui Por exemplo Deixa eu mencionar O rosa aqui Do Shriu Divino Ele é um personagem Bem interessante Mas é um personagem Muito caro De upar Eu não acho Que vale a pena Upar aqui O nosso Shriu Divino Ao invés de você Upar o Shriu Divino Só muito mais Gastar em um Exclusivo de banner Que é o nosso Shion de Sapuri Mais um Shion Divino Por exemplo Você vai ter duas Compes aí Com personagem de custo zero Bem da hora De proteção Eu acho que o Shriu Divino Ele tem aí Seus méritos Ele tem aí Um potencial de dano Bem mais interessante Do que os dois Hoje no meta Né? Mas como citei O meu aqui Ele tá da hora Porque temos apenas 31 livros Gasto nele E os gamepress Que você vê Do meu Shriu Divino Eu tinha gastado 26 livros nele Que ele era 4, 5 2, 5 Quando fez o treinamento Dele Né? Quando ele veio Mas O Shriu Divino Ele é um personagem Muito caro Pra ser efetivo E com a quantidade de livros Que ele torna Eu acho mais interessante Gastar no Shriu Divino E no filme Você vai ter mais Dois personagens E o Shriu Divino É aquele cara Que não cabe em todas as compras Né? Afinal de contas Ele é interessante Caso sobe 3 de energia Na rodada 1 Então Fica aquela coisa assim Ah Vou ter que economizar 3 de energia Deixar Jogar com alguém Aí você fala Ah Então deixa eu tirar O Shriu Divino daqui O Shriu Divino é bom Mas eu esperaria Você pegar mais upskill Esperaria aí Ele ser acrescentado Suas upskill No mercado da arena de honra Ou se você for Play 1 Beleza Mas se você for Free to play Eu acho que ele é bem caro Mas se você investir nele Ele estará fazendo Algo ruim Porque realmente ele é bom Mas quando a gente Pensa nos exclusivos De banner Aí ele já fica Um pouquinho assim Meio Então essas são as melhores Então essas são as melhores opções Que temos aí Na pool Se você não tem Algum desses que eu citei Vale a pena você atirar Então você tem que verificar O tanto que eu não citei aqui Para balancear Tem mais do que eu não citei Ou tem mais do que eu citei Se tem mais do que eu citei Pô Você tem grandes chances De pegar algum personagem aí Bem da hora Na sua conta Agora se tem muito personagem Que eu não citei Que sim São bem mais Aí cara Eu esquiparia esse banner Porque a qualquer momento Pode vir algum desses Que eu citei Em algum outro banner Beleza? Mas esse banner é legal Para você já fechar O seu código O mais rápido possível E tal Porque quando esse banner Retorna Você ganha um livro azul Quando você já tem Um código fechado E por que não Para os outros atacantes Aqui que tem vários atacantes Nem Você só chegou a citar O Aphrodite e o Hada Para PVP Porque o Wicked Divina E o Saga São bons para PVE Porque se for para Investir em personagens Atacantes Eu prefiro investir Nos exclusivos de banner Atualmente nós temos Tanapos Que é muito foda Temos também O Cano de Gêmeos Que é muito foda Que deve ficar obsoleto Quando chegar O novo Cosmo Lendário Mas e o Milo Divino Que vai ficar muito foda Quando chegar Esse Cosmo Lendário Que talvez pode Querer ir com o Silêncio Então o Aphrodite E o Milo Divino Tende a crescer Caso o Viro e Moda Aquele Cosmo Lendário Que é atacantes Mais rápido Para buffar O adversário Com resistência a dano E defesa Então olha só Essas três opções aqui São fantásticas E por isso Não acho que vale a pena Você upar outro atacante Fechou? Agora antes de eu dar O recado final De alterações do canal Não esqueça de deixar Aquela moral Para o canal Com seu like A sua inscrição E se possível compartilhar Agora eu vou ver Eu vou ver se eu faço Lives no NemCL Novamente Eu pretendo fazer Lives de segunda Quinta no NemCL No período da tarde De duas às quatro E por causa disso Também vou reduzir A quantidade de vídeos Vou postar três vídeos Por semana Não sei o que Que eu vou postar lá E os vídeos de PVP Vão vir aqui no Nemplay Então vai sair um vídeo De dica Comentário e tal De manhã Entre nove A onze da manhã E entre seis A sete da noite Vai sair um vídeo De PVP Os vídeos que são Lá no NemCL Serão migrados Para cá Beleza? Então fica ligado Dois vídeos No Nemplay A partir de hoje E para você Que gostaria de ver A minha vibe No NemCL Jogando um pouquinho De CDZ Sempre aí à tarde Verifique aí à tarde De segunda a quinta Beleza? Agora o tipo de conteúdo Que vai ser no NemCL Ainda vou avaliar Amanhã por exemplo Vai sair um vídeo De eu atirando no contador Até eu pegar ele Por exemplo Só vai sair alguns vídeos De vocações lá Vai sair alguns vídeos Mais aleatórios Vai ser como se fosse Vídeo um bônus Beleza? Ainda vou definir O que eu poderia levar Lá para o NemCL Aproveita aí Comenta aí O que vocês acham Que eu poderia Colocar lá no NemCL E eu vou fazer um vídeo Depois também Comentando sobre isso Lá no NemCL Então é isso Que é o cabelo de Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham curtido A barba do vídeo Se ficou faltando Alguém da Pua aí Que eu não citei Deixa aí nos comentários O porquê que ele Deveria estar nessa lista Também E se você discorda Dessa lista Que eu apresentei aqui Deixa nos comentários O porquê que esse Não deveria estar aqui Por exemplo O Radaman Que é um pouquinho De gosto duvidoso Porque ele precisa De bastante upskill Mas sim Ele é um personagem Bom no meu conceito Mas esse negócio De bastante upskill Deixa ele Um pouquinho intenso Ainda mais que eu citei Do Shiryu Divino Mas é isso Eu vou ficando por aqui Para mais vídeos Tem alguns indicados Nos cards Como o do Yoga Divino Que inclusive O Yoga Divino Mais Afrodite Caso você não tenha visto esse Além de outras Com sugestões Tem esses aí na tela também Valeu e fui